A CIDADE NO BRASIL A vida da igreja tem épocas chamadas de tempos fortes, nas quais não se tira o valor das outras fases do ano, mas se abastece a vida espiritual em vista de um caminho a ser percorrido. Quem é cristão se reconhece peregrino do absoluto, chamado a conquistar muitas outras pessoas pela palavra e pelo testemunho de vida, caminhos de evangelização, a fim de que toda a humanidade caminhe rumo a Deus, realizador de todas as esperanças humanas. A quaresma pede oração, caridade vivida e mortificação ou penitência. Queremos rezar mais e melhor. Mortificação e penitência são nossos esforços para educar os sentimentos e a vontade, tantas vezes flácidos pelo acomodamento e passividade. Somos chamados a dar ânimo novo à sociedade, carente de grandes ideais que podem transformá-la, ou mais ainda, transfigurá-la. E ao celebrar o Ano Mariano Nacional, deixemos-nos conduzir pelas mãos da Virgem Maria, aquela que não mediu esforços e dedicação para viver como nova criatura, transfigurada pelo amor de Deus que a escolheu. Em nossa peregrinação quaresmal, olhando uns para os outros e para dentro, somos chamados a reconhecer os limites e possibilidades da humanidade. Venha ao nosso encontro, Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Passando pelas estradas do mundo e convivendo com seus primeiros discípulos, estes se manifestaram temerosos diante dos desafios, assustados com a perspectiva da cruz anunciada pelo Senhor. Um gesto de atenção, Jesus escolhe dentre eles três testemunhas, Pedro, Tiago e João, gente de amizade provada, levando-os a um monte que a tradição localizou no tabor. Era carinho de Deus para que lhes fosse afastado o escândalo da cruz. subiram ao monte para rezar e aqui já começa a mudança, pois quem se eleva em direção a Deus carrega consigo o mundo e já limpa seus olhos. Quem reza vê mais longe e vê melhor. E estavam unidos com a presença de Jesus que se transfigurou diante deles, amigos que rezam juntos, tudo pronto para se revelar a face gloriosa de Cristo. como delicadeza diante daqueles que bons judeus sabiam ser necessárias duas testemunhas para assegurar a veracidade de um fato, permite-lhes ver nada menos do que Moisés e Elias, a lei e os profetas. Aquele a quem seguiam era de verdade o prometido. mas ainda a voz do Pai e o sinal da presença do Espírito Santo na nuvem luminosa mergulharam na vida da trindade com descendência infinita para com aqueles que representavam toda a humanidade e a imensa multidão dos discípulos dos séculos afora até o fim dos tempos. foi-lhes recomendado o silêncio até que a glória viesse completa na ressurreição do Senhor também para que muitos aceitassem fazer a maravilhosa aventura da fé sem medo de serem discípulos. É necessário primeiro arriscar-se na fé a visão vem depois e o risco é nosso serenidade e calma um passo depois do outro e o dia se faz entro no coração dos discípulos da transfiguração e imagino seus olhos depois daquela experiência sua visão não era mais turva conseguiam entender o que vem depois dos fatos dos mais corriqueiros aos mais dolorosos. Eis o testemunho de Pedro que viveu pessoalmente essa experiência efetivamente ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando do seio da esplêndida glória se fez aquela voz que dizia este é o meu filho bem amado no qual está o meu agrado esta voz continua Pedro nós a ouvimos vinda do céu quando estávamos com ele na montanha santa e assim se tornou ainda mais firme para nós a palavra da profecia que fazeis bem em ter diante dos olhos como uma lâmpada que brilhe em lugar escuro até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Os cristãos tendo conhecido os seus limites compartilhados com todos os seres humanos mas acolhidos na estrada da felicidade que desemboca na ressurreição sabem ser portadores se viverem unidos em nome de Jesus o segredo da luz podem ser radiantes de felicidade e comunicá-la aos outros é a maravilhosa vocação do cristão que no monte ou na planície caminha para Deus com Deus e com toda a humanidade olhos límpidos lavados por Deus para enxergar o bem e espalhá-lo com alegria a segunda semana da quaresma que começamos com o domingo de amanhã neste ano mariano será vivida junto com a Virgem Maria aquela que encontrou graça diante de Deus sua existência foi toda iluminada e transfigurada pois Maria se revestiu totalmente da palavra de Deus subimos ao monte da transfiguração mas também vemos em Maria virgem toda bela transparência da luz de Deus a grandeza de uma das vocações mais expressivas na igreja da qual ela é o sinal a vocação da virgindade uma forma ousada de evangelização diante de todas as provocações suscitadas pelo pecado temos a coragem de propor de novo o caminho da virgindade e da castidade aos nossos adolescentes e jovens como preparação ao matrimônio queremos sim com o coração de Maria e dos discípulos de todos os tempos contemplar o que aparentemente é desprezado e considerado ultrapassado para proclamar a proposta da virgindade e da pureza e a consagração virginal um dom permanente na vida da igreja assim como o voto de castidade são propostos como ponto de referência a nossa conversão e a oração quaresmal e também a preparação casta para o matrimônio resplandece como luz que transfigura o rosto da humanidade diante de Jesus o virgem e de Maria sua mãe virgem imaculada permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã como sempre acontece temos a alegria de receber as perguntas que as pessoas nos enviam e você pode mandar pelo whatsapp a sua pergunta para a nossa fundação nazaré de comunicação 98802-3444 ou você pode fazer as perguntas que são gravadas quando as nossas equipes estão nas várias paróquias da arquidiocese mas hoje começamos com duas perguntas que foram gravadas aqui mesmo na nossa televisão vamos ouvir primeiro o diácono Damião da paróquia de São José no Marisal D. Alberto hoje nós temos uma realidade de servos dentro dos diáconos mais de 140 diáconos mesmo assim ainda temos uma carência muito grande na parte de evangelização apesar de sermos ajudados pelas novas comunidades por religiosos religiosas mas o que que a igreja de Belém no caso o nosso pastor pensa em fazer para que melhore esse trabalho de evangelização dentro da nossa realidade de Belém de área metropolitana ou trabalhando com novas vocações ou aumentando até o número de diáconos para que possam trabalhar em prol desta realidade hoje o que que o senhor pode nos comentar dessa realidade hoje muito obrigado diáconos Damião pela sua pergunta também pelo seu trabalho a sua ligação muito bonita também com a comunidade Canção Nova enquanto carisma e o seu trabalho aí na paróquia de São José no Marizal um grande abraço Deus abençoe e aproveito para mandar um abraço para a paróquia que está dentro desse clima da festividade de São José eu celebrarei no dia 19 que é o domingo é o dia próprio de São José celebrarei com vocês aí a Santa Missa às 19 horas um grande abraço para a paróquia de São José você me faz uma pergunta sobre o desafio da evangelização nós temos é claro um dos números mais significativos de diáconos de todas as dioceses do Brasil provavelmente nós sejamos a segunda arquidiocese em número de diáconos em todo o nosso país graças a Deus e diáconos muito bem preparados então nós temos hoje 147 diáconos permanentes na arquidiocese de Belém mas a arquidiocese sempre precisa de evangelizadores sacerdotes religiosos religiosas diáconos missionários responsáveis por comunidades presença de comunidades de vida e de aliança e mais do que tudo este mundo imenso de leigos ministros da palavra e outros ministérios que contribuem para a evangelização e queremos ter comunidades evangelizadoras comunidades paroquiais e comunidades de bairro ou de ambiente altamente evangelizadoras então a sua resposta é dizer nós precisamos de tudo isso temos diáconos que estão trabalhando temos escola diaconal temos a formação dos leigos temos as novas paróquias temos a formação sacerdotal a nossa faculdade de teologia de filosofia e teologia está com quase 300 alunos contando com o propedeutico não só da arquidiocese mas das dioceses da nossa província eclesiástica do nosso regional e também de congregações e ordens religiosas e também leigos que querem fazer curso de teologia tudo isso é muito importante muito bom e tem um valor imenso para que nós respondamos a esse desafio do crescimento da nossa população portanto a resposta é que nós precisamos fazer mais e fazer muito para ter mais pessoas que assumam o desafio da evangelização e a pergunta do Márcio que é coordenador dos servidores do altar de nossa arquidiocese Dom Alberto a respeito do jejum e da abstinência nas quartas e sextas a minha dúvida seria qual a origem desse jejum e da abstinência nas quartas e sextas durante a quaresma Márcio uma das práticas religiosas que vem do judaísmo mas também de outras tradições religiosas por exemplo nós temos no meio dos judeus mas também temos nos muçulmanos e temos outras tradições religiosas que tem a prática do jejum da abstinência de penitências às vezes muito fortes muito corajosas muito firmes que expressam o que quando você faz o jejum a abstinência ou qualquer mortificação expressam que você quer educar os seus próprios impulsos o seu instinto educar a sua vontade isso aqui é uma prática religiosa e também cultural e também hoje nós sabemos com muita clareza que nós precisamos educar o nosso temperamento quando a pessoa absorve ou busca todo o alimento possível ela nunca vai se sentir bem nós precisamos nos controlar então a prática vem no nosso caso de tradição bíblica vem já do judaísmo e passa para a nossa igreja para a igreja católica passa para todos os cristãos agora havia uma prática de toda quarta e sexta-feira da quaresma fazer a abstinência de carne depois ficou só na sexta-feira da quaresma e nós temos dois dias no ano apenas dois dias quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa na legislação atual da igreja nesses dois dias nós fazemos a abstinência de carne e o jejum nós temos todas as sextas-feiras do ano como proposta de penitência ou abstinência ou jejum alguma mortificação ou gesto de caridade ou um tempo maior de oração essa é a atual legislação da igreja se as pessoas querem fazer em outros dias é por opção própria não por dever por obrigação que a igreja na sua sabedoria oferece para o nosso crescimento e agora perguntas que as pessoas nos enviaram através do nosso whatsapp começo com Marinete Silvia da pedreira saiu nas redes sociais que o Papa Francisco está sinalizando para padres casados isso é verdade às vezes o Papa responde a uma pergunta de uma pessoa e o pessoal aumenta aumenta as coisas ele já respondeu várias vezes que a legislação do celibato para os sacerdotes em algum momento pode ser modificada mas o Papa já disse também em outros ambientes assim não serei eu a fazer a modificação da legislação a respeito do celibato a notícia que eu vi nesses dias mas devo dizer que foi também por aquilo que circulou na imprensa é que o Papa teria dito que em determinadas situações e ambientes poderia pensar a igreja em ordenar os chamados homens provados quer dizer pessoas já maduras que viessem a ser ordenadas para o sacerdócio ele levantou isso aqui como hipótese como possibilidade que sempre a igreja disse não significa que o Papa está agora fazendo uma programação de uma mudança na legislação da igreja se isso vier a acontecer deverá ser fruto de muita reflexão de muita conversa de muito amadurecimento mas a norma de ordenar homens que sejam portadores de duas vocações a do sacerdócio e a do celibato é uma norma disciplinar que em qualquer ocasião pode ser mudada Luisa Cardoso da cremação a imagem de Nossa Senhora Aparecida estará em Belém por quantos dias haverá processão veja todas as dioceses arquidioceses e pelasias do Brasil recebem neste ano Mariano já começamos antes uma réplica do original da imagem de Nossa Senhora Aparecida lá do Santuário Nacional de Aparecida é claro que a imagem original não sai de lá eu irei no dia 17 eu estarei em Aparecida na próxima semana para receber a imagem que é doada à Arquidiocese de Belém esta imagem chegará aqui no dia 17 à noite será levada até o Seminário Maior São Pio X os seminaristas farão durante a noite um tempo de oração de Vigília Mariana às 7 horas da manhã do dia 18 sairá uma carreata lá do seminário na BR até a Catedral às 9 horas na Catedral a Missa de acolhida da imagem de Nossa Senhora Aparecida e aí durante a semana ela ficará na Catedral até no domingo depois vai para a Paróquia de Fátima e daí por diante durante aquela semana toda percorrerá igrejas com títulos marianos nas diversas regiões episcopais de nossa Arquidiocese de Belém no dia 26 esta imagem chegará à Igreja de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira e esta paróquia de Nossa Senhora Aparecida foi escolhida como guardiã desta imagem e a partir daí as paróquias poderão organizar as suas semanas marianas e com a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida por vários locais e várias paróquias durante todo o ano mariano então esta é a programação que está estabelecida a partir do dia 17 uma grande semana mariana na qual Dom Ineu e eu percorreremos as várias paróquias de títulos marianos nas regiões pastorais de nossa Arquidiocese uma pessoa que não se identificou mas manda cumprimentos do Alberto parabéns para a nova programação na TV Nazaré ontem a adoração foi maravilhosa eu agradeço a Deus justamente porque há muita gente trabalhando se empenhando para que os nossos meios de comunicação façam cada dia mais e melhor o seu serviço na evangelização outra outra pergunta outra pergunta também sem identificação não entendo os dogmas de nossa senhora o senhor pode falar sobre ele sobre eles vejam só o que é um dogma é uma verdade de fé que a reflexão a partir dos dados bíblicos e a reflexão da igreja comprovou tratar-se realmente de verdades de fé que todos devem acreditar devem acolher primeiro dogma mariano que nossa senhora foi concebida sem pecado original imaculada conceição dogma proclamado no século 19 quer dizer que aí que passou a ser verdade não durante séculos e séculos a igreja refletiu e proclamou já havia a festa da imaculada conceição muito tempo antes depois nós temos o dogma da maternidade divina nossa senhora é de verdade é o dogma mais importante ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus ela é mãe de Deus então nós acreditamos como realidade certa que nossa senhora é mãe de Deus a concepção virginal nossa senhora concebeu virginalmente virgem antes durante e depois do parto é uma outra verdade mariana que nós acreditamos pois a assunção de nossa senhora dogma que foi proclamado pelo papa Pio XII mas que desde o século II nós temos textos na igreja que já falavam de que nossa senhora foi elevada ao céu e que ela não passou pela corrupção depois da morte então são essas verdades marianas a partir dos textos bíblicos e a partir da reflexão teológica doutrinal que a igreja faz qual será o tema do sermão das sete palavras e quem pregará na sexta-feira santa deste ano na semana santa teremos dois sermões o sermão do encontro em frente à igreja das mercês que será pregado pelo padre Maurício Henrique que é o parco da paróquia Jesus ressuscitado aí no conjunto Médici depois o sermão das sete palavras nas três horas da agonia na capela do colégio Santo Antônio será pregado pelo padre Agostinho parco de Quaraci e vigário episcopal da região São João Batista o tema são as sete palavras de Jesus agora vamos deixar que a surpresa aconteça e nós possamos como fazemos todos os anos desfrutar da sabedoria e da inspiração daqueles que tem sido escolhidos para pregar este sermão das sete palavras amanhã nós teremos a alegria de realizar na Arquidiocese de Belém a jornada vocacional todos os anos começamos o acompanhamento vocacional dos nossos jovens com essa jornada vocacional de 8 às 17 horas um grande encontro lá no centro de cultura em Ananindeua adolescentes a partir de 14 anos e depois toda a juventude nós vamos refletir sobre os vários estados de vida várias situações várias respostas que as pessoas podem dar a Deus e pode ser a vocação do matrimônio da vida religiosa da vida sacerdotal da vida missionária das comunidades e daí por diante então toda a juventude peço a você que me acompanhe agora que seja também este porta-voz esta porta-voz convidando a juventude para estar conosco amanhã durante todo o dia não tem que pagar nada as pessoas levam também o necessário para o seu lanche no almoço também haverá locais lá onde como sempre acontece tem muita gente que coloca à disposição esses lanches que possam ser vendidos durante o dia mas para a participação não há nada a ser pago ao contrário nós queremos que todos os jovens participem estejam conosco nessa jornada vocacional abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Amém